RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver o impacto de transformar variáveis aleatórias, ou seja, mexer no seu dimensionamento e no seu deslocamento. E, para isso, nós temos uma variável aleatória aqui, vamos dizer que seja a altura de uma pessoa selecionada aleatoriamente saindo de um shopping. E aqui, nós temos a curva das distribuições de probabilidades. E eu também coloquei a média desta distribuição aqui e também coloquei um desvio padrão acima da média e um desvio padrão abaixo da média. Basicamente, o que vamos ver nesta aula é o que acontece com a média e o desvio padrão quando somamos um número a esta variável aleatória, ou o que acontece quando multiplicamos a variável aleatória por um escalar, ou seja, multiplicamos por uma constante. Primeiro, vamos pensar na soma. Digamos que nós temos uma variável aleatória y aqui e ela vai ser igual à nossa variável x somada com uma constante que eu vou chamar de k. Isso aqui não é uma variável, é uma constante. poderia ser, por exemplo, 10. É como se essa aqui fosse a altura da pessoa que está saindo do shopping e você estivesse adicionando umas 10 centímetros à altura dela. A minha pergunta é, como isso afetaria na média e no desvio padrão de y? Para você visualizar isso melhor, pense que o centro das distribuições está aqui. e quando você soma uma constante k, você mexe o centro em k unidades para cá. E com isso, toda a distribuição é deslocada em k unidades para a direita. E claro, esse deslocamento depende do k. Pode ser um deslocamento maior ou um deslocamento menor. Então, essa aqui é a minha nova distribuição para a variável y. Basicamente, nós movemos a distribuição em k unidades para a direita. E claro, esse sinal aqui é importante, porque se subtrairmos a nossa variável aleatória x em k unidades, vamos mover toda a distribuição para a esquerda. Isso claramente muda a média. A média agora vai ser k maior. A média de y vai ser a média de x somado com esse k. E o desvio padrão? Será que mudou? Lembre-se, o desvio padrão é um meio de medir a propagação da média. E isso não vai mudar. Então, para a nossa variável x, esse comprimento aqui é o desvio padrão. E que vai ser o mesmo desvio padrão da variável y. Ou seja, esse pedacinho aqui é o desvio padrão de y. Portanto, o desvio padrão de y é igual ao desvio padrão de x. Então, se você adiciona uma constante a uma variável aleatória x, você vai mudar a sua média, mas não vai mudar o seu desvio padrão. Agora, o que acontece se você dimensionar uma variável aleatória? Por exemplo, vamos dizer que nós temos uma outra variável aleatória aqui, que eu vou chamar de z, e que eu pegue uma constante k e multiplique pela minha variável aleatória x. E, de novo, esse k aqui é uma constante, não uma variável aleatória. Vai ser um número. Por exemplo, pode ser o número 2. Mas o que isso causa na nossa distribuição? Deixe-me colocar a curva da distribuição da variável aleatória x aqui de novo. O que acontece é que, se esse k aqui, por exemplo, valesse 2, a nossa distribuição seria esticada por um valor 2. E como a área sempre tem que ser a mesma, isso aqui seria achatado. É mais ou menos assim que ficaria a distribuição da nossa variável aleatória z. Essa aqui é a curva de z. E, com isso, você pode ver duas coisas importantes. A primeira é que a média, com certeza, mudou. E a segunda é que o desvio padrão foi redimensionado. Ou seja, esse desvio padrão de z aqui é o desvio padrão de x multiplicado por uma constante k. Então, isso aqui é igual a uma constante k vezes o desvio padrão de x. E a nossa média é multiplicada também por um fator k. Então, a média da variável aleatória z é igual à constante k vezes a média da variável x. Então, para resumir aqui, se você tem uma variável aleatória x e você soma com uma constante, isso vai mudar a média, mas não vai mudar o desvio padrão. Agora, se você multiplicar a sua variável aleatória por uma constante k, isso vai mudar tanto a média quanto o desvio padrão. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!